Música Bem-vindo ao novo estudo da palavra de Deus O tema de hoje é quem são os amalequitas Antes de continuar a aula Compartilhe entre amigos, compartilhe no facebook Compartilhe no instagram, no whatsapp Ok? Inscreva-se no meu canal que você receberá novas aulas Assim que for postado no youtube O assunto de hoje é quem são os amalequitas Pequena introdução que diz Os amalequitas eram um povo inimigo de Israel E que habitavam na terra do Negev E também no vale, na montanha Ou viviam na zona sul da terra prometida E no deserto do Sinai Eles eram descendentes de Amaleque Neto de Esaú Por causa de sua maldade Deus ordenou a destruição dos amalequitas Pois os amalequitas eram habitantes de longa data Ok? Vamos ver o organograma Para que podemos entender melhor Sobre os amalequitas Bom, aqui eu tenho um fluxograma Para entender melhor quem eram os amalequitas Tomando por base aqui Isaac É o patriarca Isaac Que teve Esaú E teve Jacó Ok? Você sabe que Jacó teve doze filhos Aí Gerou as tribos De Israel Bom, mas o que interessa é Esaú Esaú Observe que Esaú Ele Um tempo desse Ele era chamado de Edom também Ok? Então aqui em Gênesis capítulo 36 1 e 8 diz Estas são as gerações de Esaú Este é Edom Ok? Vamos saber por que Edom Ok? Portanto Esaú habitou no monte em Seir Esaú é Edom Mas por que Edom? Lá em Gênesis 25, 30 Diz assim E disse Esaú a Jacó Deixa-me Peço-te Comer desse guisado Vermelho Porque estou muito cansado Por isso Se chamou Edom Então devido àquela comida Que o Esaú pediu Esaú era chamado de Edom Na palavra de Deus Continuando Já entendemos o que Esaú e Edom Vamos continuar agora Bom Em Gênesis 36, 4 Que está aqui 36, 4 Diz assim Ada teve Esaú Ou melhor Ada teve de Esaú A Elifaz E Basimath Teve a Heuel Então veja só Que Ada Teve de Esaú Quem? Elifaz Então está aqui Elifaz Teve de A mulher de Esaú Quer dizer Uma das mulheres De Esaú É Ada Teve Malat Teve Olibama E Basimath Quatro mulheres Esaú Teve Resistado Na Bíblia E uma das É chamada Ada Que teve Elifaz Ok Teve Elifaz Em Gênesis Capítulo 36 12 Diz assim E Tina Era concubina De Elifaz Filho de Esaú E teve De Elifaz Amaleque Então veja só Aqui tem Tina Concubina De quem? De Elifaz E Elifaz Engravidou Tina Tina teve quem? Amaleque Então observe Que Amaleque É da descendência De Esaú Ok Então observe Que Amaleque É da descendência De Esaú Então Agora já estamos Sabendo A origem Dos Amalequitas Então qual foi o povo Que Surgiu Os Amalequitas Tina É a mãe De Amaleque Elifaz É o pai De Amaleque Ok E Elifaz É filho de Ada Que Ada É casado Com Esaú Ok Então aqui está O nosso fluxograma Mostrando O desenvolvimento De onde surgiu O nome Amaleque Ok Observe mesmo Ele veio de um homem De uma raça Chamada Esaú Ok O que é que se pode Esperar deste homem Chamado Esaú Nada Então vamos continuar Temos cinco tópicos A desenvolver Primeiro Era um povo Que não dava Sossego ao povo De Israel Quem? Os Amalequitas Era um povo Traidor de Israel Os Amalequitas Se ajuntavam Com outros povos Para atacar Israel Quatro Quando Israel Saiu do Egito Foi atacado Pelos Amalequitas E cinco Os Amalequitas Queimam a casa De Davi Bom Vamos ao primeiro ponto Da palavra de Deus Que aqui diz Era um povo Que não dava Sossego ao povo de Israel Iremos encontrar Esta passagem Lá em Êxodo Capítulo 17 Versículo 8 ao 16 Bom Eu não vou ler todo Só a parte mais importante O versículo 8 diz assim Então veio Amaleque E pelejou contra Israel Em Refdim E no versículo 9 Pelo que disse Moisés A Josué Escolhe-nos Homens E sai Peleja contra Amaleque E amanhã Eu estarei Sobre o cúmulo Do oiteiro Tendo na mão A vara de Deus Então esta passagem É aquela que Moisés Quando levanta o cajado O povo de Deus Prevalece Quando ele baixa o cajado O povo de Deus Perde a guerra E nessa passagem Ele vai encontrar U E Josué Quando segura os braços De Moisés Para poder vencer a guerra Bom Então observe que Os Amalequitas Eles pelejavam contra Israel Ou seja Um povo que não dava sossego Ao povo de Israel Vamos para o próximo item Era um povo traidor de Israel Em Deuteronômio 25, 17 e 19 Também não vou ler todos Vou ler só a parte mais importante 17 diz assim Lembra-te Do que te fez Amaleque No caminho Quando saías Do Egito Então aqui Deus está Lembrando Ao povo de Israel O que Amaleque Tinha feito Quando o povo Tinha saído Do Egito Que atravessou o mar Foi o que os Amalequitas Fizeram O versículo 18 Como te saiu Ao encontro No caminho E feriu Na tua retaguarda Todos os fracos Que iam após Ti Estando tu Cansado E afatigado Ok Então observe que Os Amalequitas Além de ser traidores Eles pegaram o povo Cansado E afatigados Com fome E super cansado E começaram A ferir o povo Matar o povo de Deus Ou seja Um povo traidor O terceiro ponto Os Amalequitas Se ajuntavam Com outros povos Para atacar Israel Iremos encontrar isso Lá em Juízes Capítulo 6 Versículo 3 ao 6 O 3 é assim Porque sucedia que Havendo Israel Semeado Subiam contra ele Os Amalequitas Os Amalequitas E os filhos Do Oriente E acampando-se Contra ele Destruíram O produto Da terra Até chegar a Gaza E não deixavam Mantimento Israel Nem ovelhas Nem bois Nem jumentos Então observe que Os Amalequitas Eles juntavam Com os Midianitas É Contra a raça Para destruir A terra de Israel Saque a terra de Israel É Então Vamos fazer Essa passagem Lá de Gideão Quando Gideão Está pisando Lá O alimento Vamos continuar Aqui O trabalho Da palavra de Deus Quando Israel Saiu do Egito Foi atacado Pelos Amalequitas Em 1 Samuel Capítulo 15 De 1 a 4 E 18 E 15 De 6 a 8 Bom Só vou ler Esses daqui Ok Assim diz o Senhor Deus Assim diz o Senhor Deus Dos exércitos Castigarei Amaleque Por aquilo que fez A Israel Quando se opôs No caminho Ao subir ele Do Egito Então observe que Israel Os Amalequitas Eles foram Contra Israel Quando saíram Do Egito Então por causa Da maldade Do povo Amalequita Deus disse Que iria Castigar Ok Versículo 3 Vai pois Agora E fere Amaleque E o destrói Totalmente Com tudo Que tiver Não popes Porém Matarás Homem e mulheres Meninos e meninas De peito Bois e ovelhas Camelos e jumentos Então Deus Aqui dá a ordem Para que Pudesse matar Todos Os Amalequitas Que estivessem Na terra Deus deu a ordem Para isso É tanto que Vem aquela questão Daquele rei Exaú Que Ele não faz Conforme a vontade De Deus Sobre esse texto Aqui Mas não é o caso Agora Bom E por fim Os Amalequitas Queimam a casa De Davi Em 1 Samuel Capítulo 30 Versículo 1 a 3 Sucedeu pois Que chegando Davi E os seus homens Ao terceiro dia Asiclag Os Amalequitas Tinham feito Uma incircunção Sobre o Negéb E sobre o Zicacli E tinham ferido Asiclag E a tinham Queimado a fogo Então observe que Os Amalequitas Passaram pela casa De Davi A casa não é Quatro paredes A gente fala casa O ambiente Onde ele morava Então eles passaram Na casa de Davi E levaram tudo Que tinha na casa de Davi O homem É levar as mulheres As crianças Os animais E ainda por cima Tocaram fogo Na casa de Davi Aí o versículo 2 Assim E tinham levado Cativas mulheres E todos Que estavam Nela Tanto pequenos Como grandes A ninguém Porém Mataram Então somente Os levaram consigo E foram Ao seu caminho Bom Nossa aula chega Ao fim Eu estava mostrando Aqui quem eram Os Amalequitas Observe que Os Amalequitas Vieram Desde o tempo De Esaú Daquele tempo Ali já Da família De Esaú Até o período Do rei Davi Então observe Que houve um período Grande Dos Amalequitas Aí vem aquela Pergunta E hoje Existem Amalequitas? Se você quiser Comparar Amalequita Com aquelas pessoas Que queimam O teu juízo Que aquelas pessoas Que tiram a tua paz Aquelas pessoas Que te perseguem Aquelas pessoas Que fazem o mal Para você Então os Amalequitas Estão vivos Ok? Então Boa sorte E até a próxima Aula